Notícias, hoje é sexta-feira, dia 24 de maio. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura presta conta do primeiro quadrimestre e gastos com pessoal geram debate durante a audiência pública. Dia Nacional da Indústria, o setor responde por 24% de todo o emprego formal em Mato Grosso do Sul. A saúde antecipa vacinação contra poliomielite. Distúrbios emocionais podem causar doenças de pele. Vereadora apresenta projeto para explansão do plantio de árvores na cidade. Casos de dengue diminuem, mas de chikungunha acende alerta. Exposição de orquídeas e rosas do deserto acontece neste final de semana na casa do artesão. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Alfredo Neto. Tivemos probleminha aí no link com o Alfredo. Daqui a pouquinho o Alfredo chega com o seu destaque. Vamos então com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias desta sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai trazer uma entrevista com ele, o Giba. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Campanha de vacinação contra a poliomielite começa nesta segunda-feira, dia 27 de maio. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos lá então. Agora com o destaque do Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega agora nesta manhã de sexta-feira com os destaques do setor policial. Vamos ver se a gente consegue um contato com o Alfredo. Às 6 horas e 36 minutos. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos os anos. Daqui a pouco vamos falar novamente de menores que voltaram a ser destaque no setor policial. Um praticou um furto em uma residência e levou R$ 3 mil. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo. Combinado, Alfredo. 6 horas e 36 minutos. Agora, 6 e 36. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. As temperaturas devem ficar amenas nesta sexta-feira na região leste de Mato Grosso do Sul. Durante o dia, o céu ficará nublado e há probabilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 25. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 34. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 graus e máxima de 33. A docência tem mínima de 17 e a máxima de 26. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 e a máxima deverá ser de 22 graus. E Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está acompanhando pela Cultura FM e também pela TVCHD, canal 13.1. Como a gente já pode ver aqui nas imagens, para você que está acompanhando pela TV, Ana, O tempo amanheceu completamente fechado. É outono brasileiro, temperatura marcando 20 graus. A umidade relativa do ar neste momento é de 54%, Ana. E segundo a previsão, nós vamos ter baixa de temperatura por final de semana, né? Vamos sim, Beto Silva. A partir de hoje, o tempo começa a mudar em Mato Grosso do Sul. Com a passagem de frente fria intensa e rápida em Mato Grosso do Sul, a previsão para esta sexta-feira indica uma virada significativa no tempo. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Centec, o grande destaque do dia é a queda acentuada das temperaturas e o céu bem encoberto. Além disso, existe ainda a possibilidade de chuvas, principalmente nas regiões centro-sul e oeste. Pontualmente, não descarta-se a possibilidade de tempestades isoladas com rajadas de ventos que podem levar poeira devido à situação do tempo seco. Há mais de 30 dias sem chuvas em algumas regiões. Em Campo Grande, hoje, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima pode chegar aos 24 graus. Os termômetros em Dourados marcam 14 graus inicialmente e chegam aos 22 graus ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 11 e vai atingir máxima de 19. Olha, já frio lá para a região sul do estado, em Ponta Porã. Aqui para a região do Bolsão, Paranaíba apresenta uma variação de 18 e 32 graus. E três lagoas, né? Mínima de 20 e máxima de 31. Ou seja, quem tem cobertor guardado, Ana Cristina, já pode começar a se preparar para tirar do armário que vai ter que usar nesse final de semana. Vai dar uma trégua pelo menos por enquanto para o ar-condicionado. Exato. É, pelo menos a conta de energia vai vir mais barata. Mas em contrapartida do chuveiro... Ah, com toda certeza, né? Pede de um lado, põe do outro, não tem de onde tirar. Pobre não tem uma vez, viu? Não tem jeito. Mas é isso, gente, é isso mesmo. Então, a partir de hoje já começa essa mudança no tempo. Aqui em Três Lagos ainda vai ser uma sexta-feira quente, vamos chegar até 31 graus. Mas a partir de amanhã e mais para a semana que vem, quarta-feira, inclusive, está marcando mínima de 10 graus. Aqui para Três Lagoas. É o inverno friozinho chegando, né, Beto? Friozinho chegando. A gente já consegue ver pelas imagens aqui do Alfredo Neto que o tempo amanheceu realmente bem encoberto, Ana. E pela manhã a sensação de frio já é... A gente já consegue perceber, né? Sim. Principalmente quando começa a escurecer, o ventinho já está mais gelado. Então a gente já começa a sentir isso na pele. É, quem acorda bem de madrugadinha, nosso caso aí, né, Beto Silva? A gente já vem com uma blusinha, né? Um gosalhinho, depois tira ao longo do dia. Mas a partir da semana que vem, gente, ó, pode preparar o casaco, viu? Porque o frio vai chegar aqui em Mato Grosso do Sul. Seis horas e quarenta e um minutos agora. Seis e quarenta e um. Vamos de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias da polícia para a gente. A gente já começa falando de furto. O menor tentou furtar a residência, São Alfredo. Isso mesmo, Ana. Ontem a polícia militar foi chamada. Uma culpa que... Aonde um menor, um adolescente de 15 anos, foi reconhecido pela vítima após ele ter voltado na residência, aonde ele teria praticado furto semana passada. Na passada, se a adolescente invadiu uma casa no bairro Paranapungá, aonde furtou R$ 3 mil. Na data de ontem, a vítima regressava para a residência junto com o esposo, quando viu... Alfredo, nós estamos num probleminha com a sua internet. Vamos verificar um outro local. Temos, infelizmente, a internet em Três Lagoas está uma porcaria, né? Isso é verdade, gente. Em modo geral, não funciona direito e é um caos, né? A gente que trabalha aí utilizando a internet, é complicado. Já, já o Alfredo Neto volta aí, então, trazendo as informações do setor policial, falando a respeito desse menor que tentou furtar uma residência aqui em Três Lagoas. Vamos restabelecer contato com o Alfredo e daqui a pouquinho ele volta, então, trazendo as informações. 6h42 agora, 6h42min, a gente fala sobre saúde, porque Três Lagoas, gente, tem o menor índice de casos confirmados para dengue em dois anos, segundo o levantamento da Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas. No entanto, as contaminações por chikungunha têm acendido um alerta para a saúde aqui no nosso município. Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willis sobre o assunto. A epidemia de dengue no Brasil já ultrapassou mais de 5 milhões de casos prováveis e confirmados no país. A maior marca já registrada na série histórica. O número de mortos pela doença já ultrapassa 2.800. Os dados são do Ministério da Saúde em um balanço realizado entre janeiro e maio deste ano. Três Lagoas, que há anos têm sofrido com um número elevado de casos e mortes, não têm acompanhado a tendência nacional neste ano, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan. Ano passado, com a epidemia que nós tivemos em 2023, circulou o vírus, né, tipo 1, e esse ano temos o vírus 1 e 2. O que acontece? Os mesmos vírus que vem, como o vírus que vem circulando é o mesmo, a gente não tem grande impacto, diferentemente da realidade do nosso país, onde eles não tinham casos de dengue há algum tempo, e aí o vírus entrou, né, e aí agora tem esse impacto importante, visto que a população não tinha uma imunidade para esse vírus. Três Lagoas já tinha, porque nós temos dengue de janeiro a janeiro em Três Lagoas. É claro que o período de chuvas, né, representa um número maior de casos de notificação e confirmação também. De janeiro a maio deste ano, Três Lagoas registrou 114 casos positivos para dengue, uma diminuição de mais de 3.800% se comparado com o mesmo período do ano passado. E além disso, até o momento, nenhuma pessoa morreu por decorrência da doença, enquanto no mesmo período de 2023, seis pessoas já haviam morrido por complicações causadas pela dengue. Se comparado com 2022, o ano de 2024 também apresenta uma melhora significativa na redução de casos. Nos cinco primeiros meses daquele ano, foram confirmados 602 diagnósticos, mas o número de mortos também permaneceu no zero. Agora, com o período de estiagem, a expectativa é de que o índice continue diminuindo, mas os cuidados devem continuar, como orienta a coordenadora. Nós temos um período grande agora no momento de seca, o que não significa que a gente não tenha casos confirmados. Então, vale ressaltar que, se nós temos casos confirmados agora na época da seca, isso significa que não são os terrenos baldios o nosso maior problema, os terrenos vazios, né, inclusive. Não tem chuva. Então, o maior número de foco encontrado na cidade de Três Lagoas são nos locais onde habitam pessoas. Onde são esses locais? As casas e os locais de trabalho. Então, fica aqui o alerta. A gente, todos nós, precisamos fazer o dever de casa, uma vez por semana, certificar os vasos de plantas, locais onde acumula água, como atrás de algumas geladeiras, umidificadores de água também tem o compartimento que o mosquito, né, faz ali a reprodução dele ali também. Nos bairros, o trabalho dos agentes de endemias é contínuo durante o ano todo. A avaliação é feita de casa em casa, observando possíveis focos de reprodução do mosquito, além de orientar os moradores sobre a gravidade da contaminação de doenças pelo mosquito Aedes aegypti. Mas algumas questões têm impedido que o trabalho seja mais efetivo, como explica a agente Paula Inácia. Alguns moradores têm nos ajudado bastante, né, nós temos muito problema ainda em questões de visita. Tem morador, né, que se recusa a deixar o agente entrar, aí a gente tem que entrar com a ação judicial, com notificações, né, a parte judiciais. Só que a população em si está começando. Então a gente fica preocupado com esse aumento, né, e o trabalho continua, as visitas domiciliar, casa a casa, é difícil algumas que estão abandonadas, algumas que estão fechadas já há muito tempo. Uma parte dos moradores trabalham fora, né, esses moradores dificilmente a gente consegue encontrar, ou a gente tem que estar vindo em outros horários, fazendo horários mais flexíveis, né, inclusive no sábado, às vezes a gente tem que se reunir a equipe, fazer esse trabalho também, por quê? Para encontrar o morador, para ver se não tem um problema. Os moradores também precisam fazer a lição de casa e contribuir para a diminuição destes casos. A Maria das Graças já pegou dengue e sabe da gravidade da doença. Ela conta que ficou mais de uma semana de cama. A limpeza do quintal e a orientação dos agentes são fundamentais para se ver livre do mosquito, como ela conta. Limpeza, né, em primeiro lugar, limpeza. Sempre limpinho, olhando se não tem vasilha com água, quando chove, dá uma olhada. É sempre assim, estou sempre orientando meus filhos e olhando o quintal. É sempre bom, ela sempre passa mesmo, orienta, tem que ter cuidado com o quintal, cuidado com os animais, água dos animais. Tem que estar sempre limpinho, cuidando direto. Tem que cuidar direto, né, todos os dias, da gente e dos vizinhos, de todos os lados. Por outro lado, a vigilância epidemiológica tem notado um aumento expressivo nos casos de chikungunya em Três Lagoas. O vírus também é transmitido pelo mosquito Aedes. O número de diagnósticos confirmados neste ano já está próximo do registrado em todo o período de 2023, como explica a Adriana Espazapã. Quando a cepa entra, né, no caso, começa a circular, e isso que justifica o aumento. Então, assim, ela veio discreta em 2022, né, começaram alguns casos discretamente, e aí a coisa vai começando a ter, pega proporções, alcança proporções maiores. Então, a gente vê que discretamente em 2022 a gente teve um caso ou outro, como a gente tem bastante Aedes, o mosquito. Então, aí isso vai se proliferando, vai aumentando. 2023 teve um aumento considerável, até agora ainda não superamos, né, e nós temos 46 no ano todo, para 29 esse ano. Então, realmente, a tendência é, quanto mais mosquito a gente tiver, maiores proporções a gente vai alcançar com chikungunya. A doença tem sintomas similares aos da dengue e pode ser identificada através da testagem, que é realizada de forma gratuita pelo SUS. Mas, diferente da dengue, a chikungunya pode se estender a longo prazo e o paciente pode sofrer com sequelas ao longo de dois anos, aproximadamente. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta. E olha só, gente, nesta quinta-feira, a Prefeitura de Três Lagoas realizou uma audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. E durante o evento, o gasto com a folha de pagamento dos servidores foi um dos assuntos mais debatidos na audiência. A audiência pública foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal e contou com a presença de servidores, vereadores e representantes da sociedade do modo geral. O diretor de Finanças e Controle da Prefeitura, Reinaldo Anjos, falou de mais essa audiência pública. Hoje, como dentro de todos os outros anos, nós somos obrigados a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A cada quadrimestre nós prestamos contas de tudo que se gasta e tudo que se arrecada no município, principalmente em relação à aplicação dos índices, saúde, educação, pessoal. E hoje fizemos isso, tivemos um público aí, várias pessoas, discutimos, debatemos. Então, para a gestão isso é muito importante e transparente. Essas informações estão lá também no nosso portal à disposição. E a gente coloca para que aqueles que participam aqui no físico tirem suas dúvidas. E quem não estiver aqui também pode ir lá no portal da transparência, tem os slides da apresentação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, que a gente vai estar aí para sanar. De acordo com a prestação de contas, saúde e educação são as passas que receberam a maior fatia do orçamento. Nós temos saúde, educação e nós temos também a questão da infraestrutura. Então, os investimentos, eles se concentram principalmente nos serviços que são oferecidos na saúde, na educação e nós temos as obras que estão ocorrendo. Só para você ter uma noção, nós já tivemos uma entrada de caixa de 386 milhões de arrecadação no decorrer desse primeiro quadrimestre. Por incrível que pareça, a receita própria do município foi a maior fatia, com 41% do percentual da arrecadação, seguindo de 29% tanto da estadual quanto da federal. Então, isso mostra que nós temos uma política hoje que trabalha para que a gente tenha recurso livre para dividir entre as ações que são aí executadas nas secretarias. Contra as outras áreas, se você verificar, conforme vai entrando o fluxo de receita, a gente consegue disponibilizar os serviços e atender aqueles anseios da população, que é lá a saúde, a educação, a questão do asfalto, drenagem, o meio ambiente, esporte. Com isso, tudo que foi planejado e está sendo elaborado no decorrer dessa gestão, a gente está conseguindo executar. E a previsão é que até o final do ano, a gente consiga, e a gestão Ângelo Guerreiro consiga realmente, tudo que está no seu plano de governo, consiga ser cumprido dentro dessa gestão de oito anos. Durante a audiência pública, o servidor público e diretor do sindicato dos servidores públicos municipais, Antônio Carlos Modesto, questionou sobre a folha de pagamento dos servidores, que está próxima ao limite prudencial, definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O sindicato entende que a prefeitura não pode utilizar recursos destinados da folha de pagamento para pagar funcionários de empresas terceirizadas, como vem ocorrendo. Nós identificamos no RGF de 2023, que é o relatório de gestão fiscal, lá no começo do ano, que despesas com a SESP, Serviços Especializados e a Financial, estavam sendo alocados no elemento de despesa 3390-3400, outras despesas com pessoal decorrentes de terceirizadas. E um montante de mais de 22 milhões. E isso estava impactando no nosso índice prudencial. Foi apontado para nós em 49,8. E aí nós fomos no portal da transparência, que lá dá para ver exatamente como é o contrato dessas empresas, e nós observamos no contrato, tanto da Financial quanto da SESP, que o elemento de despesa da contabilização dessas duas empresas era para ser feita no elemento de despesa 3390-3900, outro serviço pessoa jurídica, PJ. Então nós entendemos que não deveria estar sendo lançado no elemento de despesa de pessoal, visto que o objeto de contrato das duas empresas é contrato de prestação de serviço, não é contrato de pessoal. Evidentemente que essas empresas, Ana Cristina, elas precisam de pessoal para executar o seu trabalho, mas a Prefeitura paga o contrato e as empresas pagam o seu pessoal como um dos custos dessas empresas. Então, a gente entende também que essas duas atividades, tanto da SESP quanto da Financial, é a atividade fim. É a atividade fim. E pela Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2, está vedado, terceirização de atividade fim, e também pelo entendimento da súmula 331 do Tribunal Superior de Trabalho, que entende que a atividade fim não deva ser terceirizada. Portanto, restou essa dúvida. Nós fizemos um ofício para a Secretaria de Finanças, lá no começo de abril, o ofício número 6. Ela nos respondeu, eles me responderam através do ofício 18, fazendo as explicações, dizendo que tinha uma determinação do Tribunal de Contas que amparava legalmente eles. Nós ainda entendendo que, tudo bem a explicação deles, mas então que fosse mudado o contrato, o contrato se instalar a contabilidade para ser feita no 3390-3900, que fosse modificado para que realmente estivesse de acordo. E aí, no SICAR, fizemos uma réplica, fizemos uma réplica desse ofício 18 encaminhado por eles. Nosso ofício número 15 foi de 19 de abril. E depois desse dia não tivemos mais respostas. E fomos por duas vezes até lá, na Secretaria de Finanças, para obter essa resposta. Nos foi dada a garantia de uma resposta até antes da audiência. Se a gente tivesse tido esse tipo de resposta antes da audiência, que nos convencendo, nos falaram sobre apostilamentos que, em tese, justificariam esse tipo de despesa ser alocada no 3400, se a gente tivesse obtido essa resposta antes, nos convencendo, nós não teríamos levado esse assunto em audiência pública. Porque em audiência pública vai o cidadão, vai o servidor, vai o sindicato, não é verdade? Para redimir a sua dúvida. Então, eu não estou colocando em nenhum momento, em nenhum momento, a lisura das pessoas que trabalham na Secretaria de Finanças, na Administração Municipal. Mas é um problema muito sério. Porque hoje foi nos apresentado que o índice já está em 50,7. Porque ainda continuam colocando essas despesas com CESP financiar nesse elemento de despesa 3400. Então, a gente entende que, se a continuar esse tipo de raciocínio, nós não vamos ter margem nenhuma a partir de 2025 nos acordos coletivos de trabalho. para negociar, por exemplo, as tratativas para a reajuste, a revisão anual de salário dos servidores. O diretor de Finanças da Prefeitura entende que não existe ilegalidade nesse tipo de pagamento. Então, aqui foi uma distorção de entendimento técnico. Nós já havíamos informado ao sindicato que existe uma legalidade entre a gente ter uma função final, que é o município na disposição da coleta do lixo e da varrição de rua. Nós, obrigatoriamente, nós temos que reconhecer aquela mão de obra que é feita como uma atividade terceirizada, uma atividade de ponta. E, com isso, nós classificamos isso dentro da legalidade. Existem jurisprudências que nos obrigam, através do Tribunal de Contas do Estado, do TCU, Tribunal de Contas da União, que nós temos que dividir o que é mão de obra e o que são insumos dos serviços prestados. E aí, obrigatoriamente, nós temos que lançar e reconhecer isso como um gasto terceirizado como se fosse um pessoal nosso. e, nessa classificação, o sindicato, na sua interpretação, acha que não é devida. Mas o município trabalha dentro da legalidade, dentro dos preceitos que falam que nós temos que lançar de forma a ser clara esse objeto, que é a despesa terceirizada, e, com isso, fica dentro da legalidade. E prestamos conta desses contratos na maior tranquilidade, tanto para o governo do Estado, que é no Tribunal de Contas Estadual, e também para o Federal, Tribunal de Contas da União. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Luciana Brassal, espera que essa situação não prejudique na negociação do plano de cargos e carreira dos servidores. Nós estamos aqui no processo já do plano de cargos, carreiras e salários. Desde o ano passado, uma comissão está trabalhando para montar esse plano, junto com a assessoria que foi contratada pela administração, e os servidores têm nos cobrado muito. E nós fomos informados hoje, após a audiência, por um interlocutor da administração, que as portas estariam fechadas para o sindicato. Nós esperamos realmente que não estejam fechadas. E, se estiverem fechadas, tem que fechar bem fechado, né? Porque o servidor público, ele precisa desse espaço, né? Como o Modesto colocou, a gente está tentando já há quase três meses essa interlocução, essa resposta à nossa preocupação. Estamos aí na beira do limite prudencial e que vai ter cortes, que precisa ter cortes. Então, a nossa pergunta é, fechou as portas do total? Não vamos mais negociar nem plano de cargos? Não vamos mais ter margem para a negociação de acordo coletivo em 2025? O que os nossos pré-candidatos a prefeito têm a dizer sobre isso, né? Então, nós estamos, assim, muito preocupados, ansiosos pela negociação. Desde 2018, nós não falamos com o prefeito Ângelo Guerreiro sobre acordo coletivo, né? Nós tivemos só um outro encontro sobre outros assuntos, mas sobre acordo coletivo, nada. O plano de cargos está aí pendente. Estamos sofrendo pressão dos servidores de o que foi proposto nesse plano de cargos. Não tivemos nada ainda concreto, definido. Então, nós esperamos realmente que a administração não cumpra com essa fala de fechar as portas para o sindicato. Porque o sindicato sempre primou pelo diálogo, pela conversa, pela troca de argumentos, né? Nós, numa mesa de negociação, temos que ter o toma lá, dá cá. Você melhora aqui, eu cedo ali e assim vai. Isso é negociação, isso é democracia. Não é fechar as portas. Agora são sete horas e um minuto agora, sete e um. A gente vai ao intervalinho e, na sequência, a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias, desta sexta-feira. Daqui a pouquinho teremos aí o Alfredo Neto. Vamos restabelecer contato com o Alfredo, que vai trazer as primeiras ocorrências também do setor policial. Intervalinho, a gente já volta. Dia das Mães, dos Pais, das Crianças. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor, com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilom Buffet Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas, com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização, Márcio Viegas. O Rio Grande do Sul clama por ajuda. Entregue sua doação de alimentos não perecíveis, agasalhos ou cobertores em um dos seguintes endereços. Passo Municipal, Avenida Antônio Trajano dos Santos, número 30, no centro. Atendimento das 7 às 17 horas. Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Rua Sunão Miura, número 71, bairro Santos Dumont. Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, de Três Lagoas. Avenida Ranufo Marques Leal, número 1843, bairro Jardim Alvorada. Faculdades integradas de Três Lagoas AMs. Avenida Júlio Ferreira Xavier, número 2750, no Distrito Industrial. Azul Cargo, aeroporto municipal Plínio Alarcon, na Avenida Filinto Miller, número 4000. Colégio Angulo, rua Egídio Tomé, número 2753, bairro Jardim Alvorada. Todas as escolas estaduais. Kid Calçados, Avenida Ranufo Marques Leal, Distrito Industrial. Grupo Escoteiro Goicurus. Avenida Felipe Jaime, número 220. Rotary Clube de Três Lagoas. Rua Generoso Siqueira, número 740, centro. Lions Clube. Avenida Capitão Olinto Mancini, número 1474, bairro Colinos. Gauchão Restaurante. Avenida Sobral, número 310, no bairro Vila dos Ferroviários. Mais freios, peças e serviços. Avenida Ranufo Marques Leal, número 2538, bairro Jardim Alvorada. Para conferir a lista completa de pontos de coleta, escreva Como Ajudar e envie para o WhatsApp 3509-7500. Ajude o Rio Grande do Sul. O Grupo RCN apoia essa causa. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Vamos falar de novidades para você. Você já conhece o SIM Card? Você precisa conhecer. SIM Card é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal. Com o SIM Card, os usuários têm diversos benefícios, como sem taxas, sem mensalidades, sem anuidades. Tem até 45 dias para pagar. As compras são parceladas sem juros e é aceito também em vários segmentos do comércio e tem ampla variedade e rede credenciada. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e também segurança. SIM Card, tudo por você. Fale com a SIM Card pelo telefone WhatsApp 67 998-68-6278. Ana Cristina. 7 horas e 6 minutos agora, 7 e 6. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela tua audiência. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente já nesta manhãzinha. Muito obrigada aqui à professora Gedalva Tenório. Obrigada, viu, professora, pelo carinho, pela audiência de sempre. A Lucivânia Rodrigues, o Daniel Oliveira, o Ari Costa, a Lúcia Rosa, a Rosana Magalhães, o Cícero Flamenguista, o Antônio Carlos Modesto. Obrigada, viu, Modesto, pela participação. O Domingos Andrade também está na audiência. Quem mais está aqui comigo? A Rosana Ramírez, a Rose Moreira, a Margarete Lopes também na audiência, né, Margarete? Ela também falando sobre essa questão da dengue. A gente mostrou agora há pouco no início do jornal. É uma reportagem falando, né, que muitas pessoas acabam não colaborando, não contribuindo. E ela diz, bom dia, até parece, né, que a notificação resolve. Já denunciei várias casas e só conseguimos pelo RCN Notícias, que se prontificou em ir lá e fazer várias reportagens na Rua 27, no bairro Vila Piloto 2, ao lado da casa dela. Já teve foto, ela enviou ali para o agente de saúde, que alega não encontrar morador. É uma questão que todos têm que ajudar, né, Beto? Tem que colaborar com essa questão da dengue, limpeza dos terrenos baldios aí. Sem contar que agora, nesse período, muita gente colocando fogo em terrenos baldios, né? Com toda certeza, né, Cristina? Isso atrapalha muito e as pessoas precisam ter a consciência também de que o seu terreno, se você não limpa, você acaba, de certa forma, prejudicando também o seu vizinho. Ou seja, não adianta eu limpar o meu, cuidar do meu terreno, cuidar da minha casa, se você também não fizer a sua parte. Ou seja, você vai se prejudicar, me prejudicar e os demais vizinhos também. E colocar fogo em terreno, a gente sabe que é crime. Com certeza, Beto. E também eu quero aqui agradecer a audiência do Paulo, né? O Paulo está reclamando do pessoal que fica andando de bicicleta na lagoa. Ele diz, olha, bom dia, Ana Cristina. Está difícil fazer caminhada na lagoa por conta da situação, da circulação de bicicleta na área de caminhar. Lamentável também, né, Beto? É outra questão que a gente fala tanto tempo aqui e que, infelizmente, as pessoas insistem em ficar andando de bicicleta ali na circular da lagoa, na pista de caminhada, né? Ana Cristina, e não só na questão da lagoa maior também, como eu vou falar sobre a custódia, Andrés. A prefeitura recentemente fez a ciclovia, deixou bonita e, mesmo assim, as pessoas não utilizam. Continuam andando como se fosse carro e andando em dois, três, um do lado do outro. Ou seja, dificulta a passagem, principalmente em horário de entrada e saída de escola. A ciclovia acabou sendo um enfeite. Pois é, gente, precisa, né? As pessoas precisam obedecer as leis de trânsito, andar na ciclovia, a lagoa maior, a pista de caminhada, não é um local para as pessoas andarem de bicicleta. Sete e nove agora, sete horas e nove minutos. O Alfredo está aí, Beto? Não, né? Daqui a pouquinho a gente vai tentar contato com o Alfredo para trazer as informações do setor policial. Mas a gente fala agora sobre a indústria. Neste sábado, amanhã, portanto, dia 25 de maio, é comemorado o Dia da Indústria. Para destacar e mostrar a força da indústria em Mato Grosso do Sul, o Grupo RCN de Comunicação, com o apoio da Suzano, lançou neste mês a campanha Movimento Feito no MS. A ação é em comemoração ao Dia da Indústria e visa mostrar, através dos veículos de comunicação do grupo, o potencial do setor industrial aqui em Mato Grosso do Sul e também em Três Lagoas. O setor industrial em Mato Grosso do Sul tem motivos de sobra para comemorar no seu mês de aniversário. O conjunto das atividades industriais no Estado encerrou o primeiro trimestre de 2024 com um total de 159 mil trabalhadores empregados, um aumento de 2,63% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o Estado ficou com 155 mil funcionários contratados ao longo do ano. E aqui em Três Lagoas, as indústrias geram mais de 14 mil empregos diretos. Vamos acompanhar uma reportagem que eu preparei mostrando a importância da indústria. O dia 25 de maio celebra o setor da economia de maior representação do país, a indústria. O Brasil começou seu processo de industrialização somente a partir do governo do presidente Getúlio Vargas, mas foi na gestão do presidente Juscelino Kubitschek que as indústrias estrangeiras começaram a se instalar no Brasil, fazendo com que a economia do país deslanchasse. Em Mato Grosso do Sul, a atividade industrial responde por 24% de todo o emprego com carteira assinada existente no Estado, ficando atrás do segmento de serviços que emprega 262 mil trabalhadores com participação equivalente a 39%. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, atualizados até 2 de maio de 2024. A capital, Campo Grande, tem atualmente 25% de participação no emprego formal total da indústria em Mato Grosso do Sul, seguida por Dourados com 10% e Três Lagoas com 8%. De acordo com dados do Caged, referente ao mês de março deste ano, o setor gera 40.604 empregos em Campo Grande, 16.645 em Dourados e 14.094 em Três Lagoas. Ribas do Rio Pardo, que está prestes a inaugurar uma fábrica de celulose da Suzano, encerrou março com 7.339 empregos no segmento. Três Lagoas tem 25 empresas de grande e médio porte. Juntas, geram mais de 14 mil empregos. Mas, segundo o levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com os empregos indiretos, a indústria gera em Três Lagoas 25 mil postos de trabalho. A indústria, segundo o diretor de Indústria e Comércio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Adenaldo Nunes, é a grande mola propulsora do progresso em Três Lagoas. Bom, hoje para Três Lagoas ele é primordial, né? Nós entendemos que a grande mola propulsora do progresso do nosso município se deve muito pela instalação de grandes empresas que nós tivemos no município desde a primeira indústria que foi instalada lá em meados de 1995. Hoje a indústria corresponde com uma grande quantidade de postos de emprego no município, gerando progresso, gerando fonte de renda, gerando impostos, né? Então eu vejo que a grande mola propulsora hoje é o setor industrial no nosso município. O segmento industrial em Três Lagoas é composto por indústrias de celulose, papel, calçados, enxovais, embalagens, fios de cobre, linha branca, freezers, perfilados metálicos, produtos químicos, siderurgia, tecidos, ventiladores e confecções. O diretor ressalta que outros segmentos são beneficiados com a industrialização. Isso acaba implicando em outras atividades. Por exemplo, o que nós temos de maior número em municípios de Três Lagoas são as empresas de prestação de serviço. E a grande maioria dessas empresas de prestação de serviço estão atendendo exatamente o setor da indústria. Três Lagoas possui características físicas importantes, as quais diferem de outras cidades do estado e do país. A posição geográfica no encontro das malhas viárias, fluviais e ferroviárias, bem como ampla oferta de terras, são atrativos para a exploração econômica do município, o que fez com que a cidade, ao longo dos anos, atraísse grandes indústrias. O terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá justamente a partir de 2009, com a instalação das fábricas de celulose. Três Lagoas tem três unidades de celulose e uma de papel. A Suzano, fruto de fusão da Fibria e antes VCP, foi a pioneira na instalação da fábrica de celulose em Três Lagoas. Depois, em 2017, a empresa inaugurou a segunda linha de celulose em Três Lagoas, se tornando uma das maiores indústrias do município e a que mais gera empregos entre diretos e indiretos em Três Lagoas. E neste ano, a empresa vai colocar em operação a maior fábrica de celulose do mundo que está em construção em Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul. O diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ressalta que o setor de celulose é um dos mais importantes para Três Lagoas. O principal segmento que nós temos de indústria hoje no município de Três Lagoas são as indústrias de celulose. Elas correspondem com mais da metade da quantidade de empregos diretos hoje oferecidos para a nossa população na área da indústria. O segmento celulose papel foi responsável por 34% na participação dos principais grupos nas exportações da indústria de Mato Grosso do Sul em 2024. A receita com a exportação de produtos industriais no acumulado dos quatro primeiros meses de 2024 ficou em R$ 1,86 bilhão, resultando num crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado quando as vendas ao exterior somaram mais de R$ 1,61 bilhão. E devido às indústrias de celulose, Três Lagoas lideram o ranking de exportações entre as cidades de Mato Grosso do Sul. E devido a essas indústrias, principalmente no segmento de celulose, sobram vagas de emprego em Três Lagoas. Diariamente, a Casa do Trabalhador oferece muitas vagas de trabalho, como destaca o diretor Jean Carlos. Geralmente passam 150 até 180 pessoas diariamente e disponibilizamos essas vagas durante os dias. A gente agradece principalmente as empresas de celulose que têm se desempenhado e destacado. Sobram sempre, nós temos aí um destaque de 180 até 200 oportunidades diariamente e a procura é muito grande. Principalmente na questão de motoristas, mecânicos, são vagas que sempre nós temos à disposição. Olha aí, a importância e a força da indústria em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas, né, gente? A indústria é um segmento importantíssimo para a economia do nosso Estado. Emprega muitas pessoas. E por falar em indústria, o Beto Silva tem um recadinho pra gente agora sobre o setor industrial. Pois é, Ana Cristina, a indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa, garantindo assim a renda de milhões de famílias sul-matogrossenses. E amanhã, dia 25 de maio, comemoramos o Dia da Indústria e o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante na nossa economia. Movimento Feito no MS acreditar na indústria local é gerar oportunidades de desenvolvimento para todos. Indústria forte, Estado forte. Patrocínio Suzano, nós plantamos o futuro. Movimento Feito no MS é uma iniciativa do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. 7 e 17 agora, 7 horas e 17 minutos. Nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta então com o Alfredo Neto trazendo as informações do setor policial nesta manhã de sexta-feira, 7 e 17. Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas Após o sucesso do nosso último evento estamos de volta com mais um Café com Negócios Dia 7 de junho, às 7 horas no Papilom Bifé Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Vagas Limitadas Com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Realização Márcio Viegas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente e se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa garantindo a renda de milhões de famílias sul-mato-grossesses No dia 25 de maio comemoramos o Dia da Indústria e o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos Indústria forte, Estado forte Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS Uma iniciativa Grupo MC Juntos a gente faz a diferença Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCard, tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em si Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem RCN Notícias Sete horas e vinte e dois minutos agora Sete e vinte e dois Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia Agora sim nós vamos de informações do setor policial Hoje ele está aqui comigo, Alfredo Neto Chega trazendo as notícias da polícia pra gente Alfredo, a gente estava falando aí de um adolescente Um menor de idade que está tentando furtar uma residência aqui em Três Lagoas Isso mesmo, Ana Esse crime aconteceu ontem aqui em Três Lagoas Pela segunda vez esse menor voltou na residência pra cometer o crime Semana passada ele tinha ido até a casa dessa vítima, dessa mulher Onde ele teria sido flagrado no interior da residência E questionado pela vítima Ele disse ali pra mulher que estaria fugindo de uma outra senhora Que queria o agredir e ele teria pulado o muro ali pra tentar se esconder e fugir das agressões Sentindo pena do menor, não acreditando que ele seria ladrão A mulher teria deixado ele ficar ali alguns minutos na casa Saiu, olhou que não tinha ninguém na rua e liberou pra que ele fosse embora Só que percebeu que ele estava segurando alguma coisa no bolso e saiu correndo Ao verificar o que ele teria levado dentro da casa Ela percebeu que a bolsa dela estava revirada e Três Mil Reais teria sido levados Ontem ao chegar na residência com o esposo Ela percebeu que o menor estava saindo de dentro do veículo do casal Que estava estacionado na garagem E ao entrar dentro da casa eles perceberam que um televisor Alguns outros produtos eletrônicos Entre produtos de valor ali Agregados como joias, semijóias Já estavam separados para serem levados pelo menor Que voltou na residência Manso acreditando que nada ia dar Então ia levar mais produtos O casal saiu à procura desse adolescente Conseguiram encontrá-lo nas ruas do bairro Vila Nova Houve uma perseguição Até que populares conseguiram segurá-lo Na rua Egijotomé Aqui no bairro Vila Nova E chamaram a polícia Para os policiais militares O adolescente disse que os três mil reais Que ele teria subtraído da casa Ele já teria gasto Então não teria mais nada para devolver Já os objetos ele confessou Que teria conseguido ali Pegar uma das chaves da residência Levar com ele na primeira ação delituosa E voltou para poder continuar aí o furto E assim adquirir produtos Para poder trocar por entorpecentes Levado na delegacia Prestou esclarecimento Foi liberado com a presença de um responsável E o caso vai ser analisado Pela vara da infância e juventude Eita, nós hein Esses menores de idade aprontando Complicado, hein Alfredo, mas tem umas crianças também Alunas de uma escola aqui de Três Lagoas Que estão denunciando um homem O que está acontecendo, Alfredo? Ana, essas meninas estão relatando Que um morador próximo do colégio Fernando Corrêa Fica ali cuidando as meninas Na hora de entrada e saída do colégio Fazendo um ato libidinoso Fazendo ali a chamada Paquera cantando as meninas As crianças que estão indo para a escola E isso está incomodando elas E uma dessas meninas Disse que o mesmo teria importunado ela Tentado ali passar a mão Na menina E esta menina procurou a delegacia E registrou o boletim de ocorrência Foi informado para os policiais Que o homem fica frequentemente No horário de entrada e saída Seja matutino, vespertino Aonde tem o maior fluxo de crianças E adolescentes E isso chamou a atenção da polícia civil Que já está investida no caso E vai tentar fazer a identificação desse homem Se de fato ele é morador da região Ou simplesmente ele aproveita O grande fluxo de estudantes No horário escolar Para ficar ali na porta do colégio Se passando por pai ou responsável Para poder ficar cuidando as menininhas Como a gente sabe, Ana Que não é só esse colégio As outras escolas Seja estadual ou municipal Tem um grande fluxo de pessoas Que não pertencem ao horário Ali do colégio E é claro Também não vão levar ali Os seus meninos ou meninas Vão ali simplesmente Para cuidar da movimentação Alguns até maloqueiros Que ficam ali Vendendo entorpecentes Na porta dos colégios O que necessita De um trabalho mais eficaz Da polícia militar e civil Fazendo um trabalho de inteligência Identificando essas pessoas E colocando eles para correr Porque é na porta da escola Que começa esse pessoal A vender entorpecentes A assediar essas meninas E assim a gente vê Onde vai parar a situação A gente sabe como isso termina Com certeza, Alfredo Obrigada, viu? Pela tua participação Alfredo Neto Trazendo aí as ocorrências Registradas nas últimas 24 horas Aqui em Três Lagoas Mais informações do setor policial Vocês acompanham também No portal RCN67 7h27 agora 7h27min Eu quero agradecer A audiência Dos nossos internautas Interagindo com a gente também Através do Facebook Da Cultura e da TVC Quero agradecer O Vanderlei Duarte Pela audiência O Ribamar de Souza A Ricarda Maria A Sueli Fernandes O Antônio Ramos O Toninho Lá do Parque São Carlos Ele diz Bom dia, Ana Na questão da dengue Todo cuidado é pouco, né? Você lembra, Ana? Quando eu fiquei doente Peguei dengue duas vezes E na segunda quase morri Pois peguei uma doença grave Por conta da dengue Olha aí, gente É o que nós estamos falando, né, Beto? Essa questão da dengue E todo mundo precisa fazer a sua parte Senão a situação vai se complicando Cada vez mais, né? Com toda certeza, Ana Cristina Com toda certeza A situação vai se complicando Cada vez mais E, enfim Se a gente não se cuidar Se a gente também não se proteger A situação tende a ficar Cada vez pior, Ana Cristina A gente precisa realmente Tomar cuidado Limpar os nossos terrenos Denunciar quando for preciso E a gente tem que fazer O nosso papel Exatamente Eu tô com uma tosse aqui Que tá uma beleza hoje também, né, Beto? Tá uma maravilha Esse tempo Estamos revezando Tentando te ajudar De um lado aqui Falando do outro A gente vai tentar E esse tempo seco também Essa mudança climática Acaba causando tudo isso Com a gente É, tá uma beleza, gente 7h28 agora 7h28min A gente fala sobre saúde, gente A Secretaria Municipal de Saúde Começa na próxima segunda-feira A campanha de vacinação Contra a poliomielite O público-alvo São crianças De 1 a 4 anos Mesmo aquelas Que com a carteira De vacinação atualizada Também tem que tomar a vacina O repórter Emerson Willian Tem as informações A campanha de vacinação Contra a poliomielite Começa nesta segunda Dia 27 de maio E ela traz novidades Sobre este assunto Eu vou conversar com a coordenadora Da Central de Imunizações Humberta Zambuja Que vai trazer mais detalhes Para a gente Humberta Por que a campanha Foi antecipada neste ano E quais são as novidades Que ela apresenta Normalmente a gente espera A campanha de polio No final do ano Em setembro E nos últimos 9 anos A gente teve aí 5 anos Só que foi uma campanha Discriminada Para a poliomielite Nos outros anos Foram seletivas Nos 4 anos Então na verdade O governo sempre pensa Em atualização de caderneta Esse ano Vai ser o último ano Que nós vamos ter A campanha realmente De polio De forma indiscriminada Com a vacina oral Contra a polio Então foi antecipada Por que? Porque no segundo semestre A ideia O planejamento Do PNI É alterar o esquema De vacinação Contra a poliomielite Então a gente vem fazendo A gotinha Nas crianças Entre um ano E quatro anos Como reforços E o ano que vem Isso vai mudar No segundo semestre Isso vai mudar Vai estar sendo apenas A vacina injetável Para polio Então essa campanha Ela vem justamente Para fechar Um circo Vacinal Da campanha Que a gente chama De vacina da polio oral Ou seja Justamente a gotinha Certo Como que está sendo O esquema vacinal Atualmente E como deve ser A partir do segundo semestre Desse ano Hoje a vacina Contra a polio Pelo plano nacional De humanização Ela funciona da seguinte maneira São três doses Na primeira Na infância Com dois meses de idade Quatro meses de idade Seis meses de idade Essas vacinas Elas são injetáveis É a vacina inativada Com vírus inativado Da poliomielite E com um ano E três meses Tem um reforço Que a gente chama Primeiro reforço Que é feito com a polio oral Ou seja A vacina oral Contra a polio Que ela é um vírus Vivo atenuado Então ela é um ano E três meses E aos quatro anos Um segundo reforço É justamente neste calendário Que o PNI vai alterar Vai passar a ser apenas Um reforço de poliomielite Que vai ser injetável Então a gente não sabe agora Qual que vai ser suprimido Se vai ser de um ano E três meses Ou de quatro anos Mas no segundo semestre Vai mudar o esquema Para polio Então essa campanha Ela vem fechar Esse cerco É a última campanha Com a polio oral Que nós vamos ter Então nós temos aí Que realmente Atingir a meta De no mínimo 95% Das nossas crianças Para que a gente consiga Fazer um cerco sanitário Porque vai ser a última Campanha de polio oral Do país O Ministério Deu alguma razão Específica Para essa mudança? Veja bem A doença poliomielite A parálise infantil Ela está praticamente Erradicada no mundo Tem dois países Que ela ainda acontece De forma endêmica Que são O Afeganistão E o Paquistão Por conta desses dois países A gente ainda tem O risco de reintrodução Na polio No mundo inteiro No Brasil Ela tem realmente É sido controlada O último caso de polio Que nós tivemos aqui no Brasil Foi em 89 No estado da Paraíba E em 94 O Brasil ganhou O certificado Livre de Polio Das Américas Então a gente vem aí Sem casos de polio Todos esses anos Porém a gente sempre Está vigilante Por conta do risco De reintrodução Porque o vírus Não foi erradicado Ainda no mundo Como que está A cobertura vacinal Aqui no município De Três Lagoas? Quando a gente fala Em cobertura A gente sempre Está pensando Na criança menor De um ano Que é a criança Realmente que precisa De uma maior proteção E o maior número De vacinas disponíveis Pelo PNI Está justamente Focado ali Na primeira infância Então a nossa cobertura Do menor de um ano Ou seja Crianças que receberam A vacina Com dois meses Quatro meses E a terceira dose Com seis meses Nós estamos hoje Após os quatro meses Do ano Estamos com uma cobertura De 100.32% Respeito da campanha Indiscriminada Que você citou No início da nossa conversa O que ela significa? Significa que Todas as crianças A partir de um ano De idade E até quatro anos Independente Se está com a vacina Tudo em dia Se tomou as três doses Da primeira infância Se tomou as doses De reforço Independente Indiscriminada Quer dizer Todas as crianças Na faixa etária De um ano A quatro anos Completos Deverão receber A vacina oral Contra a polimielite Muito obrigado Pelas informações Humberto A vacina contra a polimielite Está disponível também Em todas as unidades de saúde Aqui do município De Três Lagos Mais informações Sobre a campanha Você encontra No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Emerson Gente Vamos se imunizar Vamos vacinar Tem várias vacinas disponíveis Principalmente Eu chamo a atenção Agora para a vacina Contra a gripe Chega o período de inverno Aumentam-se Os problemas respiratórios Os sintomas gripais Aumentam nesta época do ano Então procure as unidades De saúde Tome a vacina Porque quando chegar O período de frio mesmo Aí a situação Se complica ainda mais 7h33 E olha só gente Além do projeto Que prevê um levantamento Da nascente Nos córregos Em Três Lagoas A vereadora Evalda Reis Apresentou um outro projeto Que prevê A ampliação Da arborização Aqui na cidade Preocupada com o meio ambiente Com as consequências Das mudanças climáticas A vereadora Evalda Reis Apresentou também Nesta semana Um projeto de lei Para que a Prefeitura De Três Lagoas Amplie o plantio De árvores No município Nós pedimos Dentro do nosso projeto Um programa De arborização O que que se pode O que que é adequado Plantar Existe uma lei No município Hoje Que fala De certo modo Mas é preciso Ampliar isso Como eu falo Como eu falo Para o nosso município No ano de 2009 Monitorar Mensalmente Da educação Explica o biólogo Da secretaria Do meio ambiente A gente cumpre 286 muda 286 mudas Vamos continuar Vamos continuar É justamente isso No município Dia das mãos A gente cumpre A diferença Apresentação 221-0789 Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe Da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais De construção E tintas Velotex Apresentão No moção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento Ater Casa dos sonhos Grupo R.C.M. Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente A indústria De Mato Grosso do Sul É resiliente E se mantém Cada vez mais firme A cada ano Que passa Garantindo a renda De milhões de famílias Sul-Mato-Grossenses No dia 25 de maio Comemoramos o Dia da Indústria E o Movimento Feito no MS Visa promover e fortalecer Esse setor tão importante Da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local É gerar oportunidades E desenvolvimento para todos Indústria forte Estado forte Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS Uma iniciativa Grupa IC Juntos A gente Faz a diferença Agora são sete horas Quarenta e quatro minutos Sete e quarenta e quatro Deixa eu falar com você agora Do Hospital Auxiliadora No pronto atendimento De convênios Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que você precisa Para a sua saúde São cerca de quinze Médicos clínicos E também tem especialistas Vinte e quatro horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar Que está à sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de vinte Convênios atendidos Além também Do particular Com suporte completo Do hospital Que existe há mais de Cento e três anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E toda a região É o Hospital Auxiliadora Sete horas e quarenta e cinco Minutos agora Sete e quarenta e cinco Eu quero mandar um abraço Também para Noemi Medeiros Né Noemi Obrigada pela audiência Minha querida Está indo para a capital Para Campo Grande Na sintonia Do RCN Notícias Acompanhando aí Pela cultura Todos os dias Querida Noemi Medeiros Aí sempre na audiência Fazendo tratamento De saúde Vai dar tudo certo Viu minha querida Já deu Viu Vai com Deus Sete e quarenta e cinco Agora Jadir Mercante Também na audiência Né Jadir Jadir Mercante Muito obrigada Pela tua audiência Também A gente fala agora A respeito de um evento Que aconteceu ontem No Sebrae Para encerrar a semana Do MEI O Sebrae Trouxe para Três Lagoas O multicampeão Giba Ex-jogador de vôlei O Israel Espíndola Esteve por lá E preparou uma reportagem Sobre o assunto Ovacionado Assim O ex-jogador de vôlei Giba Foi recebido Na noite de quinta-feira Por centenas de pessoas Microempreendedores Fãs E admiradores do esporte Receberam o Giba Que veio a Três Lagoas Para uma palestra Que fechou a programação Da semana do MEI Promovido pelo Sebrae Pessoas que foram em busca De motivação Como o Renan Cara, mais ver Sim Foi um Cara bem Importante Para a história do vôlei No Brasil Ver o que motivou ele Também Para poder motivar a gente Hoje eu trabalho Com planejamento de manutenção Mas assim Mais um Motivacional para a vida mesmo Durante a semana Do MEI O SEBRAE Realizou mais de 1.500 consultas Não só com os Microempreendedores Aqui de Três Lagoas Mas de outros municípios Da costa leste De Mato Grosso do Sul E para encerrar Essa semana A palestra é com ele Gilberto Amauri Godói Filho Mais conhecido Como Giba O ex-jogador de vôlei Da seleção brasileira Medalista olímpico E tricampeão mundial De vôlei Foi seis vezes Eleito o melhor do mundo Antes da palestra Ele conversou com a imprensa E contou um pouco Da relação da carreira De esportistas Com o de empreendedorismo Isso é uma coisa Muito interessante Porque Essa semana do MEI Eu vejo que tem O microempreendedor Ele precisa entender Um pouquinho O que ele quer para o futuro Ele começa micro Mas ele quer ser macro Então assim Eu Ontem eu estava Eu estava lá em Dourados E estava falando sobre Como eu fui um microempreendedor Na minha vida Eu precisava de uma coxinha No final de semana E eu trabalhava Pedindo um centavo no pão E cinco centavos No leite Para o meu pai Para poder comer uma coxinha No final de semana No clube Então assim E isso me fez Voltar Para onde eu queria chegar Uma pessoa de sucesso Então quando você pensa nisso A principal coisa é o seguinte Não se acomode Não ache que aquilo está bom Porque nunca está bom Quando você busca algo maior Você faz com que o seu empreendimento O seu negócio Vire maior Então É uma semana muito gostosa E ontem eu fiz um comentário Muito grande Com o pessoal que trabalha comigo Que eu falei Foi uma palestra Que eu saí muito feliz Uma palestra que eu saí feliz Eu não fui entregar nada para ninguém Eu fiquei contente Porque é muito bom Você mostrar para as pessoas Que com trabalho Com luta Você chega onde você quiser Em sua palestra A Giba contou sua história Lá no começo Em Londrina No interior do estado do Paraná Até ser eleito Por seis vezes consecutivas O melhor do mundo Para a atleta Daniela Garcia Caputo Que está iniciando a carreira No vôlei de praia A palestra serviu como uma inspiração De estar ao lado do grande ídolo Ah, porque ele é campeão olímpico A oportunidade é maravilhosa De estar aqui e ver ele pessoalmente E querendo ou não Ele vai contar como foi a vida dele Vai dar uma animação ao dobro Para continuar jogando Durante esta semana O Sebrae realizou diversos atendimentos A semana do MEI Tem como foco o desenvolvimento E o suporte aos microempreendedores De todo o Brasil E isso, durante toda esta semana Está sendo uma semana voltada Especialmente para o microempreendedor individual Para o MEI Então nós estamos tendo Várias capacitações Atendimento Está tendo um número expressivo De atendimentos realizados E hoje nós temos a palestra com o Giba Que é para dar aquela fechada Apesar de ainda ser na quinta Tendo a nossa palestra magna Trazendo um nome conhecido Para motivar Para dar esse gás Para os microempreendedores individuais Aqui do nosso município A palestra serviu mais que ânimo Para aqueles que buscam empreender Serviu de inspiração de vida De como é bom ser vitorioso Mas sem se esquecer das derrotas Chegar não é tão fácil como se manter Porque quando você chega a ser o melhor Seja em qualquer negócio que você faz Da sua cidade Ou do seu estado Todo mundo vai estar de olho em você E quando você chega Você fala Cheguei É a hora que você cai É a hora que você tem que saber Que você continua E precisa continuar Trabalhando para ser o melhor Daquilo que você faz Olha aí O Giba Então ontem participou Desta palestra Encerrando a semana Do microempreendedor individual Realizada pelo SEBRAE 7h50 e está chovendo Beto Silva Aqui em Três Lagoas Graças a Deus A chuvinha chegou Quero agradecer Os nossos Internautas Telespectadores Ouvintes Que estão informando Aqui Daqui no estúdio Não dá para a gente ver Mas está chovendo Aqui em Três Lagoas A Selma Carneiro Quero agradecer Tenente Cândido Informando Que venha a mudança Mesmo Tomara que chova bastante Para melhorar Esse poeirão Esse tempo seco Que só aumenta Os problemas respiratórios Nesta época do ano E o friozinho Também está chegando Viu gente A partir da semana que vem Mínima de 10 graus Previstas aqui Para Três Lagoas Na quarta-feira Esse final de semana Também já vamos ter Uma queda na temperatura A partir de hoje 7h51 A gente fala agora Sobre esporte Porque o enxadrista Arthur Neres Ele esteve em um torneio Nacional Em Natal Onde ele conquistou Terceiro lugar Na modalidade De xadrez rápido O repórter Israel Espíndola Tem mais informações Pois é Ana Cristina Para se ter uma ideia O FENAG É a maior competição Nacional de xadrez Do Brasil Que inclusive Os melhores Consegue classificação Para o Pan-Americano E também Para o Mundial E é claro Que o Arthur Neres Aqui de Três Lagos Esteve nos representando Inclusive bons resultados É com ele Que eu vou conversar agora Arthur Você foi terceiro Colocado no rápido E quinto no blitz Explica para a gente Rapidamente O que é essas modalidades O blitz Ele é o xadrez Mais rápido Três minutos Para cada um Dois segundos Já cresce Cada lance Você ganha dois segundos O rápido Ele já é Mais mediano Dez minutos Para cada um Cinco segundos Já cresce Um por lance É mais ou menos Meia hora por partida O clássico Ele já é o xadrez Demorado Uma hora Para cada um Trinta segundos Por lance Três horas Por partida É a média E esse clássico Que garante a sua vaga Na participação Do Pan-Americano E no Mundial O que você acha Que faltou Dessa competição No clássico Faltou só Acho que Técnica Em finais Essas coisas Ser mais apurado Assim Ter mais refinamento Na quinta partida Eu estava na mesa quatro Três em quatro Perdi a segunda E se eu ganhasse Aquela quinta partida Eu ia estar na mesa dois Disputando O top três Disputando o segundo E o terceiro Eu estava com a partida melhor Só que a quinta Eu empatei Então Eu não estou mais disputando O terceiro O segundo Eu fui para a mesa três Mas disputando Top cinco Agora Como é que fica A sua vida A partir de agora Você voltou de Natal Mas já está de olho Já em uma outra competição Sim Agora Isso estimula Vou querer treinar mais Para ano que vem Tentar Ficar em primeiro Classificar a vaga Eu vou ir para o brasileiro Lá em São Paulo Que vale título de mestre Então É um título de xadrez Para quem joga bem Seria assim Quando é que acontece Esse campeonato Lá em São Paulo Ele começa dia 29 Ou se não me engano Até dia 2 de junho Muito bem Tá então A Ana Cristina O Arthur Neres De 15 anos Já representou O Mato Grosso do Sul Nacionalmente Em várias competições Já inclusive Participou também Do Panamericano E agora Vai em busca De ser mestre Volta aos estúdios Obrigada Isael Parabéns Ao Arthur Filho da diretora Lurdinha Lurdinha Da escola Jomap Esse menino Realmente é um sucesso No xadrez Boa sorte Viu Arthur 7 horas e 54 minutos Quero agradecer Aqui também A audiência Do Márcio Silvano Ele diz Bom dia Ana Beto Aqui é o Márcio Silvano De Curitiba Olha Ela chegou A chuvinha Boa Bom programa Para vocês E bom final de semana Manda um beijo Para minha mãe Aparecida Pontes Do Interlagos Olha que legal O Márcio está lá Em Curitiba Acompanhando RCN Notícias E um beijo Para a mãe dele Aparecida Pontes Aqui do bairro Interlagos Na audiência Lá o frio Já chegou Beto Já Curitiba É frio Aquela região É frio Mesmo O Ricardo Luiz Também na audiência Muito obrigada Pela tua participação O Ricardo Luiz Comentando sobre essa questão Dos bueiros As pessoas Que jogam lixo Nos bueiros Ele diz Bom dia Ana Bom dia os ouvintes Hoje muitas pessoas São contra um canil público Mas se faz necessário Esse controle Pois o recolhimento Teria um controle E facilitação Na adoção de cadastro Ele comentando Sobre essa questão Dos animais abandonados Nas ruas da cidade Ontem Inclusive A gente mostrou aqui Uma reportagem De uma cadela Que foi abandonada Com vários filhotes Lá no bairro Montanini Lamentável Esta situação Obrigada O Ricardo Pela tua participação O Claudinei Alexandre Também na audiência Manda um recadinho Para a gente Que através do WhatsApp Da Cultura e da TVC O Ronaldo Silva Costa Também na sintonia O Luiz Silva Muito obrigada A Vilma Neri Também na audiência Aqui no bairro Vila Nova Né Vilma Muito obrigada Pela tua audiência Pelo teu carinho A todos vocês Que mandam recadinho Todos os dias Para a gente Muito obrigada Pela participação E olha só gente Acontece a tradicional Exposição de orquídea Beto Silva Você gosta de orquídeas Aí olha só Que notícia bacana Que você vai contar Para a gente agora Pois é Ana Cristina A tradicional exposição De orquídeas E rosas do deserto Vai acontecer novamente Hoje e amanhã Aliás Sábado e domingo Dia 25 e dia 26 de maio Na Casa da Rezão A partir das 9 horas da manhã Em ambos os dias Você gosta também Ana Cristina De orquídeas? É bonita Bonita a orquídea Mas dá um trabalho Para cuidar Tem que saber Pois é Serão comercializadas Mais de 100 espécies De orquídeas Rosas do deserto Substratos Adubos nacionais Importados Entre outros itens Para quem cultiva Essas plantas Que são bonitas Assim como você Que está acompanhando Pela TVCHD Consegue assistir Agora você está vendo As imagens delas ali Agora que dá trabalho Cuidar com certeza A exposição é organizada Pela Prefeitura De Teres Lagoas Por meio da Diretoria De Cultura Da Secretaria Municipal De Educação E também Em parceria Com a Associação Costa Lete De Artesãos Do Mato Grosso do Sul E o Orquidário Santa Ana Na cidade de Mirandópolis É bonito demais Para ver Agora que dá Um trabalho danado Tem todo um cuidado Não pode colocar Muita água Tem toda uma cautela E um cuidado Para você Ter orquídeas Senão ela morre Mas é linda Mas quem quiser acompanhar Sábado e domingo Então na Casa do Artesão Exatamente Olha aí que bacana Viu gente Um abraço Para todos ali também Na Casa do Artesão Para a Presidente da Clames Aline Enfim Toda a diretoria Pessoal também Todos os dias Sintonizado Aqui no RCN Notícias Muito obrigada Gente E nós já estamos chegando Ao final do RCN Notícias De hoje Eu desejo um ótimo dia Para você E um excelente fim de semana Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Fim de Auxiliadora Fim de Auxiliadora Fim de Auxiliadora Fim de Auxiliadora